E aí, hoje é aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em quando lendas ainda jogam muito, mesmo depois de aposentadas, beleza? Então, compilada aqui dos craques, né, das lendas aí jogando em jogos peladas, jogos beneficentes, essas coisas assim. Antes de começar, só queria falar, cara, que o nosso segundo canal sobre basquete e futebol americano tá rolando ainda. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, dá uma olhada nos vídeos lá caso você queira conhecer, vale a pena, beleza? Não esquece, o link tá aqui embaixo na descrição e é nóis. Bora aqui pro vídeo, vamos lá. Ó, pessoal, começamos com o Ronaldão aqui, né? Ronaldão, Ronaldinho. Nem podia mostrar o jornalista do Ronaldinho na prisão também, ia ser maneiro, né, cara? Ronaldão lá, muito engraçado. O Ronaldo é muito grande, né, cara? O Ronaldo é um maluco que saiu de controle, né? A dieta dele mesmo. David Beckham aqui também. Caramba, muita gente. Gente famosa, né? Olha só o Beckham. A virada do jogo do maluco. Caraca, irmão. Não tem jeito, né? Olha o Roberto Carlos, cara. A virada de jogo. Marcelo, bizarra. Gol de falta do Xabi Alonso. Caraca, esse vídeo aqui tá nostálgico mesmo, hein? Uma falta... Ah, o Raul, cara. Que isso, pessoal? O Higuita. Caraca, esse vídeo aqui tá passando dos limites. Olha só. No mesmo frame aqui, Ronaldinho e Higuita batendo pênalti. Já apareceu o Xabi Alonso batendo falta. Caramba, cara. Que loucura. É uma pelada de fim de ano mesmo, né? O maluco tropeçou ali completamente. Vamos ver o Totti aqui. O Totti nem é tão aposentado assim, né? Ele se aposentou há pouco tempo. Mas o Ronaldo, meu irmão. Agilidade da criança. Caraca, o Ronaldo tá muito gordo nesse... Nesse jogo ali. Meu Deus do céu, cara. Caramba, pessoal. Ó, o Ronaldinho aqui metendo um bolão, né? Sem olhar. Ronaldinho jogando muito aqui também. Tem vários lances do Ronaldinho, né? O Ronaldinho também puxado, cara. Que bolaça aqui. Roberto Carlos. Olha o passe do Roberto Carlos, cara. Pro gol ali do sete, não sei quem é. Ah, o Raul? É o Raul ainda, ó. Demitou com a memoração do CR7. Caraca, cara. Que vídeo maneiro. Ó, o... Esse aí é o Davis, não é? Tá de óculos ali. Acho que é o Davis, aquele holandês maluco. Esse aí. Será que é o Zidane? É. Olha lá. Olha a cara do Zidane, irmão. O maluco roubou. Olha lá, ó. Sem nenhuma emoção. Rolou e chutou. Até o Gerard aqui. Cortando pra trás. Chutando cruzado, né? Bem a cara do Gerard também. O Alasca. Cissi tava lá. Essa aqui é um passe. Nem sei quem é. Não dá pra saber. Será que era o Roberto Carlos de novo? Roberto Carlos já apareceu bastante aqui nesse vídeo, né? O Roberto Carlos tá mais... Mais baixinho, mais gordinho do que ele já era na época de jogador, né? Ó, o Pirlo batendo falta. Será que ele vai fazer também? Caxi, irmão. Golaço aqui. Jogando pelas estrelas do Mila, né? O Pirlo aqui. Acho que o Kaká tava ali também. Nossa, que golaço. A bomba do Roberto Carlos. Ainda tá soltando a bomba, né? Enfim, acabou aqui o vídeo então, pessoal. Um compilado menorzinho, né? De momentos aí de lendas no futebol. Muito divertido, cara. Muito legal ver Ronaldo gigantesco jogando. Roberto Carlos ainda mais parrudinho do que ele já era, né? Na época dele. Mas, enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu like aí, por favor. Se você quiser, não esquece. Dá uma partilha no segundo canal. Vai ter vídeo novo agora, que eu já gravei aí. Sobre basquete e futebol americano. Tá aqui embaixo o link na descrição. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu e... Até o próximo! Tchau.